Olá meninas, eu sou Michele Sampaio e estou de volta com mais um Fazendo a Diferência E o assunto de hoje é como remover o tom alaranjado dos cabelos e deixá-los platinados como não passe demais O que fazer quando as luzes ou mechas se tornam um pesadelo por conta de um tom indesejável E quando esse tom indesejável é a cor laranja Esse é mais um segredo que vamos revelar hoje aqui no canal Fazendo a Diferência Algumas profissionais da área da beleza se veem completamente loucas Quando fazem mechas ou luzes em um cabelo e o tom revelado é o tom laranja Existem muitos vídeos falando sobre esse assunto na internet Muitos deles falam claramente sobre neutralização de cores E mostram resultados fabulosos com esse produto ou com aquele, enfim Mas se você já tentou de tudo na ânsia de acertar o tom E mesmo assim não conseguiu um resultado satisfatório Ou seja, neutralizar o tom laranja deixando os cabelos platinados com um fundo acinzentado E depois de tantas tentativas frustradas Desistiu de executar este tipo de serviço no seu salão Ou até em você mesma Por conta do medo de não acertar Então prepare-se Você vai se surpreender com o que vai descobrir Aqui vai uma dica de ouro Que talvez você nunca tenha encontrado em nenhum vídeo Principalmente da forma que eu vou revelar Talvez ninguém tenha postado um vídeo mais ousado Por receio de que você aprenda e eventualmente venha a ser uma concorrente Mas como já em um dos meus vídeos Eu havia me comprometido em preparar vocês para o mercado de trabalho Sem omitir nenhum detalhe sequer Ou seja, fazer a diferença Porque eu tenho conhecimento da dificuldade Que muitas pessoas têm em custear um curso de cabeleireiro Às vezes até conseguem se matricular E fazem dois ou três meses de curso E então, impossibilitados de dar continuidade Por inúmeras razões Acabam aprendendo somente o básico Mas precisam trabalhar E então abrem um salãozinho com muita dificuldade E começam a executar serviços Como escovas, hidratações, cauterizações Que são os módulos que se aprende nos primeiros meses de curso E aí, quando sentem alguma dificuldade Recorrem à internet Mas quando chega uma cliente E pede mechas acinzentadas Você trava Ou então faz do seu jeito Pedindo a Deus para que dê tudo certo Mas quando leva a cliente para o lavatório Aí vem a decepção O cabelo está laranja E aí, o que você faz? É bem simples Na estrela de Oswald O que neutraliza o laranja é o azul Que nas embalagens de coloração É representado pelo número 1 depois do ponto Por exemplo, 8.1 Nesse caso, o 8 representa loiro claro Ou seja, a cor E o 1 depois do ponto significa cinza A nuance Resumindo Loiro claro acinzentado Se nesse exemplo, o 8 viesse com Dois números 1 depois do ponto No caso, 11 Então seria loiro claro cinza intenso Entenderam? Porque quando um número aparece Duas vezes depois do ponto Em uma coloração Significa que aquele reflexo Se apresenta duas vezes maior Então Entende-se que para neutralizar O laranja É preciso que uma coloração tenha Depois do ponto O número 11 Que significa cinza intenso Mas e se mesmo assim não funcionar? O que fazer? Então A solução é recorrer ao pigmento puro Isso mesmo Pigmento puro Você vai usar o pigmento puro Com a X de 10 volumes E deixar nos cabelos Na parte que estiver alaranjada Por 10 a 15 minutos E o resultado Será fios laranjas Totalmente acinzentados Porque a concentração de azul Neste pigmento puro É bem maior Identificaram a diferença? Você pode potencializar A coloração Adicionando o corretor Ou pode fazer a matização Com o corretor puro Diluído apenas Na OX de 10 volumes E onde encontrar Este pigmento puro? Você vai encontrar Em casas especializadas De produtos para cabelo É só pedir o corretor cinza Não tem erro Comece a trabalhar com segurança Não deixe que o medo A falta de conhecimento E de confiança Em você mesma Atrapalhe o seu desempenho profissional Acredite que você pode Assim Você já está na metade do caminho Espero que tenha gostado das dicas Se você gostou Curta Compartilhe nas redes sociais E se inscrevam no meu canal Para não ficar por fora das novidades Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau